Eu já cuidei muito bem da galera da magia e dos maguinhos do Harry Potter do rolê, certo? E no vídeo de hoje, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo facilitando a The Ring, a minha série onde eu trago algumas builds, alguns equipamentos, algumas coisas pra que você possa pegar o jogo, jogar e ter uma experiência incrível. Tem uma playlist no topo da descrição, já vai tacando o dedo no seu like, se inscrevendo no canal. Se você entrou aqui, você quer este incrível set da podridão, que é muito maneiro. Dá pra pegar ele early game, ele vem com armas muito boas, tá? Sim, as duas armas são do set dele e eu vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo de hoje. Dá pra pegar no começo do jogo, não é tão fácil porque você tem que matar em repetição alguns inimigos que são mais chatinhos, mas eu tenho certeza que você vai dar um jeito, tá bom? Fala meus queridos, eu sou o Patif, espero que vocês gostem do vídeo. Vamos lá, primeiro de tudo, Patifão, o que esse set é bom? Vamos já dar uma olhadinha no set aqui, certo? Eu vou comparar ele, vamos fazer o seguinte, eu vou comparar ele com o set do... Vaga, 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 vagabundo, pode ser vagabundo? Deixa eu ver, como é que é o... Esse aqui, ó, é o do cavaleiro errante, beleza, vamos lá então, vamos de cavaleiro errante, o vagabundo. Beleza, mano, então perto do meu set de cavaleiro vagabundo aí, a gente vai dar uma olhadinha agora nele. Ela é uma armadura muito mais pesada, né? Ela, inclusive, é uma armadura pesada, tá? O pessoal, inclusive, o pessoal, Patifão, dá hora, os magos também ajudam os guerreiros, então vamos lá. É uma armadura pesada, então você tem o elmo da Poderidão Imaculada aí, mano, com uma baita proteção. Você tem a armadura da Poderidão Imaculada pesada também, 5 quilos a mais, mas com uma baita proteção, certo? Você tem as luvas, as manoplas da Poderidão Imaculada também, muito proteção e um pouco mais de peso, mano. Então você pode ver que há uma diferença cabulosa de peso, compensa na defesa, né? Pra você fazer um boneco tancão, mas, mano, é pesado, né? O que eu gosto mais dela é esse efeito nas costas aqui, ó, quando você anda, o saiotezão também é bonito pra caralho, né? Massa demais. E ela tem algumas combinações bem legais também. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui minha cabecinha de lobo e minha parte superior não. Aí eu posso, pra tirar um pouco de peso também, deixa eu ver se eu consigo dar algum jeito de deixar uma carga média. Pô, teria que ser a calça de tecido, né? Porque o personagem também não aguenta tanto peso assim não, mas, ó... Ficou horrível. Mas tudo bem, né? Pelo menos assim eu tô carga leve, né? Enfim, mano, existem aí alternativas de equipamentos pra você utilizar este set, né? Eu preciso deixar ele carga média por enquanto. Vou deixar ele peladinho, com as coxas pra fora. Só porque eu preciso dele carga leve pra mostrar pra vocês como é que chega até lá, tá? Eu já ensinei esse caminho uma vez, mas faz muito tempo atrás. Então, eu vou repetir o caminho aqui pra você. Deixa eu só passar o tempo pra de dia. Vai ficar um pouco mais fácil se a gente fizer isso ao amanhecer. Eu vou evitar conflitos, como vocês sabem. Mas, resumidamente, você vai estar aqui na igreja de Elec, que é o comecinho do jogo. O tamanho desse mapa é bem no comecinho aqui. E você vai vir para estas ruínas queimadas por um dragon. Deixa eu fazer um pinguizinho só pra não me perder. Não tem muito segredo pra chegar ali não, mas faz tempo que eu não circulo por aqui. Ah, essa arma tem uma habilidade especial, tá? Essa, essa, essa lâmina. A lâmina é... Putz, eu não fiz as comparações das armas, né? Vamos fazer agora o corre? Porque o corre, na verdade, é o que eu preciso ensinar pra vocês. Depois a gente dá uma olhadinha nas armas também. Porque eu vou upar a minha dex, que é um negócio que eu nem queria nesse personagem. Mas só pra mostrar pra vocês a habilidade dessa arma, que é uma habilidade legal também, tá? Enfim, manos, eu tô aí na medida do possível correndo pra trazer um conteúdo legal pra que vocês tenham boas experiências de jogo. Eu tô numa questão pessoal bem difícil, num momento bem delicado aí. Ó, chegou aqui nas ruínas, você vai cair ali nesse, nesse porão aqui. Eu já, já fiz algumas vezes esse processo. Aqui você vai ter uma lutinha com uns ratos, se não me engano, né? Meio chato e tal, mas o que você quer é chegar naquele, nesse baú. Baúr aqui de trás, tá? Beleza. Aqui ele vai te colocar numa armadilha, ele vai te jogar pra outro canto. Beleza, manos. É... O que eu tava falando mesmo? Ah, é, eu tô numa questão pessoal, não tô conseguindo fazer lives e tudo mais. Mas, mano, o máximo de tempo que eu consigo, eu tô jogando a The Ring, eu tô tentando estudar, eu tô produzindo conteúdo, eu tô trazendo tudo pra vocês. Mas o comentário de vocês ajuda muito. Então deixa um comentário aí de algum conteúdo que você quisesse ver, de alguma coisa. Não precisa necessariamente de algo que você já tem, você já viu. Mas se for algum conteúdo que você quiser, eu vou, eu corro atrás, eu aprendo, eu faço o meu corre por aqui. Tá bom? Bom, beleza, mano. Nascemos nesse lugar aqui, você vai agachar e vai passar escondidinho. Isso aqui é caso você nunca tenha vindo, tá? Você vai passar escondidinho por esse canto aqui, não tem muito segredo, ó. Bem escondidinho, bem escondidinho. E aqui eu já posso levantar e correr. Tem uns bichos que tá com umas magia meio chatas aqui, eu vou até meio que... Oh, oh, oh. Não, mas eu passei bem escondidinho pelo canto, eles não me viram, beleza? Pulamos e descansamos. Caso você não saiba, eu já ensinei isso aqui em outros vídeos, né? Como você pega o cajado, acho que não me engano como você pega uma katana aqui também. Mas eu sinto que eu precisava, mais uma vez, passar por aqui. Só pra, né, a gente manter isso atualizado. Beleza, mano. Você vai estar nesse túnel pedrilhante de sei lá. E aí você vai jogar pra cá. Você vai pular no seu Cavalowski. Vem torrente. Torrentão, 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 cavalão. Torrentão, torrentão. Ele é maneirão. Torrentão, torrentão. Vamos lá, grandão. Anda logo, cavalão. Ó, você vai passar pela borda aqui do pântano de Aeônia. Certo? Vai seguindo pelo pântano, segue pelo pântano. E vai mantendo o olho ali meio que pra sua esquerda. Logo ali, ó, você vai ver uma raiz em formato de arcos. Um portal de raízes. Se você quer passar por esse portal de raízes, se você quer vir para Estaban Fire. Tá bom? Esse é o pico que você quer vir. Pra você fazer o seu corre. Eu vou ter que mudar o meu equipamento agora pra fazer isso aqui mais rápido. Agora eu vou ensinar pra vocês o Farming. Tá? Ahn... Nossa, que susto. É, eu vou ficar caro pesado. Então eu vou ter que ficar com as coxas pra fora mesmo. Então deixa eu dar uma descansada, porque tem que ser bem no timing, tá? Pra você aproveitar. Como que funciona esse Farming? E quanto tempo leva? Eu cheguei aqui com mais ou menos 2 mil runas. Eu subi um nível. Ou seja, eu gastei aí umas 16 mil runas. E eu, pra pegar o set inteiro, acumulei aí, como vocês podem ver, 35 mil runas. Demorou? Pra lá de uma horinha. Pra lá de uma horinha. Esse lugar é bom também pra você pegar XP, tá? Resumidamente, você vai descansar então nesse local da graça. Certo? Aí você vai subir no torrente. Esse pântano aqui é envenenado. Você vai ruxar por este canto. Você vai mirar, ó. Mira na árvore grande lá, ó. Quando você chegar aqui, ó. Você vai ver que o chão vai começar a se mexer. Você vai pular. E o bicho vai sair de costas pra você, tá? Esse aqui é o mais fácil de você pegar. Tá? Errei o timing, mas tudo bem. Esse aqui é o mais fácil de você pegar, tá? Esse comédia aqui. Porque ele vai sempre estar de costas pra você. Depois de você pegar ele, tem um segundo. Eu achei melhor pegar o looting com os dois. Se você fizer isso rápido, esse cara aqui ainda vai estar de costas pra você. Não deu tempo que eu fiz meio devagar, mas eu vou passar. Cuidado com o pântano, que o envenenamento dele é bem chato. Você vai circular e vai pegar mais esse comédia de costas. É esses dois comédia que você quer matar, tá? E eles que vão dropar o set completo. Beleza? Você vai ver. Eu vou matar esse cara aqui. Ele vai dropar já alguma coisa ali. Ele tem 600 de XP. Ele vai pôr a espada do cavaleiro da podridão imaculada. Você vai voltar pro seu cavalinho. Você vai descansar. E você vai fazer isso tudo novamente, tá? Depois que você fizer isso várias e várias vezes, você vai liberar o set completo. O set completo que é grevas, né? As pernas, o peitoral, o capacete, a luva e os dois equipamentos. Mas deu pra entender, né? Pulei aqui, ele vai sair. Eu ainda dou tempo de bufar a sua arma. Você vai chegar nas costinhas dele. Outra dica é a hora de você bater. Quando ele coloca a segunda perna no chão, você já pode bater, que normalmente o timing vai calcular direitinho. e você vai conseguir dar o hit aí pra continuar batendo nele. Olha, ele tá... Caraca, pera, isso aqui foi novo. Eu não sei... Ai, filha da mãe. Ter esse mosquito chato. Por isso você não pode moscar tanto aqui, tá? É que essa lança eu não sabia. Essa aí foi nova pra mim. Essa aí foi nova. Me desconcertou. Me desconcertou. Ó, caso você queira fazer isso aqui, você ainda consegue pegar ele de costas, mas vai demorar um pouquinho, tá vendo? Ó, ele vai dar mole e a gente vai chegar nas costas dele. Vamos lá que a gente vai dar uma olhadinha nos equipamentos deles agora. Eu vou matar porque eu ainda preciso de mais um pra ganhar um XPzinho pra... pegar o nível. Enfim, mano. Então, pra pegar esse farm inteiro aí, pra vocês terem a informação completa, né, eu precisei... de... Cara, não. Eu farmei junto com o set, eu farmei mais coisa aí de uns 70, 80 mil... runas, tá? Então, mano, leva um tempo, tá bom? É bom que você tenha ciência disso. Eu vou jogar a destreza no 16 por motivos de equipamento, certo? Começa aqui pelo... Olha, primeiro que eu joguei a lança, essa aqui é insana e eu não sabia, ele precisa de destreza 16, né? Pô, que da hora. Beleza. E a lança é bonitinha, mano. Deixa eu ver se ela tem habilidade. Tá lá, já é uma lança bem legal pra você ter. Né? Além dela, né, você tem lá o... Como é que é o nome do outro Berego Neves? Lá, o bagulho... Ele é um... Esqueci o nome. Esse aqui, ó. Que é a Foice da Auréola, tá? E a Foice da Auréola, como vocês podem ver, ela... Hã? Se ligou? Se ligou na magiazinha? Puta, esse lugar é muito chato porque é muito barulhento. Mas vamos lá. Vamos ver se eu consigo... Vamos ver como que vai ser pra eu fazer a mesma coisinha ali nesses caras, só que agora... Puta, eu tô pegando meu... Tô deixando meu machado mais 6, mais 7. Aquele meu machado é pica em meio da Buffy pra usar essa Foicezinha aqui. Vamos sentir a pressão dela agora. Ó, vou pegar ele de costas. Vamos ver. Obviamente bem mais fraco, né? E agora ele vai ter a chance de revidar, né? O que pra mim é um probleminha, mas tudo bem, ó. Essa é a magia. É, ele não vai ter... Ele vai ter muita defesa contra o equipamento dele, né? Nossa, quase tomei. É, ele tem muita defesa contra o equipamento dele, então... Talvez não seja a criatura ideal pra utilizar isso aqui, né? Minha arma não tá pronta pra isso ainda. Mas enfim, mano. Tem a lancinha. E tem a espada também. A espada é pica, tá? Por quê? Por que a espada é pica? Porque a espada do Cavaleiro da Poderora Imaculada ela é uma espada. Ela é tipo a rapieira, né? Tá vendo como ela bate? Isso aqui é muito rápido. Isso aqui machuca muito os inimigos e aplica muito status, né? Então é um equipamento, mano, que você... Ó, isso aqui fura defesa e tal. Então essa rapierinha aqui, ela por si só, ela já é muito boa. Então você tem, mano, três equipamentos muito bons. Tá ligado? Fazendo esse correzinho aqui. Óbvio que eles não estão upados, né? Que eles jamais vão ser tão fortes quanto os meus outros equipamentos. Mas eles são ainda assim equipamentos consideravelmente fortes, né? Seja por magias de área, seja por magias de controle, mas principalmente porque é uma armadura pesada. Então o seu set vai ficar um set de defesa muito alto. Se não me engano, eu já vi gente bloqueando até ataques do Radan com essa armadura. Certo? E você vai conseguir aí ter um set bonitão. Bonitão, mano. Porque ele é bonitão. Ele vai te acompanhar. Além de tudo, ele vai te acompanhar por um tempo, né? Então você vai ficar com o seu personagem aí mara num setzão pra K-Night facinho de pegar. Early game, tá bom? Você consegue dar um grau nesses bichos aí. Vai ser, obviamente, mais difícil pra você. Você vai ter armas mais fracas. Mas aí você pode dosar o seu equipamento, né? Montar uma buildzinha só pra fazer isso. Eu vou, inclusive, agora... Deixa eu descansar. Vamos de testes, né? Porque eu não sei como é que vai ser também o desempenho desses equipamentos. O foda é que eu tô usando esse equipamento contra os personagens que tem ele. Normalmente eles bloqueiam bem, né? Esse tipo de ataque. Aqui é a zona de summon. Ah, mano! Inclusive, esse aqui é a zona de summon, tá? Você pode matar ele com summon, se você quiser. Pô, esse aqui já vai ser um facilitador pica. Porque os dois, ambos dropam é tudo o que você precisa, tá? Vou botar minhas cabeirinhas aqui, tá bom. Ambos os inimigos vão dropar tudo o que você precisa, tá? Então, resumidamente... Ele vai jogar esse bagulho em mim, ó. Ó, ó, ó. Bicho, é ousado, filho. Ousado. Só que ele ficou, né? Minhas cabeirinhas ficaram pra cá. Vamos ver se eu consigo provocar ele pra cá. Eu vou morrer, hein? Eu nem pra me planejar pegar ele despercebido, né? Pegar ele de calça arriada, eu não me planejei. Mas, enfim, mano. Você tem equipamento, você tem set. E como eu falei, eu vi gente matando Radan com essa armadura. Então, você tem pelo menos aí early game, porque esse lugar dá pra chegar muito cedo no jogo com o equipamento que vai te levar pro fim. Fechou? É nóis. Esse era o objetivo. Tem pessoas, ah, Pati, pega o set do boss tal, não sei o quê. Mano, é que eu tô tentando sempre manter o conteúdo aí mais puxado pro early game, porque dessa maneira eu ajudo vocês no comecinho do jogo de vocês, né? Então, eu acho que eu dou uma forcinha quando eu faço isso aqui. É difícil matar eles com... o equipamento deles, mano. Olha, porque essa magia dá muito pouco. Sai daqui, bicho feio. É difícil, né, manos? Mas, enfim, você consegue dar um grauzão neles aí, né? Obviamente, a build, minha build tá zero pensada nesse equipamento que eu tô usando. Ô, louco. Pior que eu me perdi total aqui. Nem sei onde é que tá meu... Meu... Minha... Ai! Meu ponto de graça. Ai! Me enrolei foda. Não devia ter spawnado no... Ai! São muitos... Ai! Fica no seu cavalinho que não vai dar ruim. Ah! Eu vou acabando por aqui. Será que vocês tenham gostado? Deixa eu ver aqui. Esse aqui eu nunca vi não, caralho. Olha, arco de runa. Broto sacramental. Pedra da Forja 4. É isso. É sobre isso. E tá tudo bem, meu amigo. Mas eu me coloquei aqui. Nem sei. Nem eu sei mais onde eu tô. Odeio respawnar nas estacas de marica por causa disso. Que eu me perco total, né? Mas tudo bem. A gente se acha. Meus amigos, eu vou acabando por aqui. Espero que tenham gostado do set. Deixa o seu like. Se inscreve aí no canal pra muito mais conteúdo. Obrigado pelo carinho. Um beijo. É nóis. Até a próxima. E tchau.